Música Essa eu mando pra meu amigo Deló, lá em Bandeiras, baixa 1, baixa 2, um abraço do Francisco Lima Música Me perdoe pelo mal que eu lhe fiz Se você me perdoar, sou um homem feliz Não consigo mais me esquecer Fico pensando que você não quer me ver Amor, paixão da minha vida Não me deixa aqui sozinho nessa vida Se você conseguir me perdoar Volte pra casa e vem correndo me encontrar Não dá mais Não dá mais certo não Eu te dei tanto amor Você me deu em gratidão Paixão Paixão, paixão minha O que eu vivi com você É melhor viver sozinha Música Adeus Pra nunca mais Viva a sua vida E me deixe em paz Adeus Pra nunca mais Viva a sua vida Viva a sua vida E me deixe em paz Música Música E me deixe em paz Perdoe pelo mal que eu lhe fiz Se você me perdoar, sou um homem feliz Não consigo mais me esquecer Fico pensando que você não quer me ver Fico pensando que você não quer me ver Amor, paixão da minha vida Não me deixe aqui sozinho nessa vida Se você conseguir me perdoar, se você conseguir me perdoar, volte pra casa e vem correndo me encontrar Música Não dá mais Não dá mais Não dá mais certo, não Eu te dei tanto amor Música Você me deu em gratidão Música 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 Adeus Adeus Pra nunca mais Música Viva a sua vida E me deixe em paz Música Adeus Música 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 Obrigado minha amiga Fabiola Por participar desse meu CD O prazer é todo meu, Francisco Lima Música 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 Música